A pele mais superficial e o outro atinge mais profundo, chegando à gordura. Vamos colocar as imagens de produção, que a gente tem imagens aí. A intenção disso, né, olha, o paciente não tá anestesiado, não dói nem nada. A intenção, quando tá fazendo a radiofrequência, ele tá chegando mais ou menos, o profundo, a 3 milímetros da pele. E isso vai chegando a 60 graus. São ondas eletromagnéticas, doutora? Não, na verdade é radiofrequência mesmo. É radiofrequência mesmo, né? É, que vai trocando. E no rosto também, pode fazer em todo o corpo, doutora? Isso que é interessante, essas áreas. Então, eu acho que esse aparelho é indicado em áreas, tem áreas que é mais indicado o uso desse aparelho e tem outras áreas que é indicado outros. Outros, né? Não é só porque eu tenho esse aparelho, eu vou fazer só esse. Pelo contrário, eu faço, às vezes, a celulite na coxa posterior, é melhor fazer o vela shape. Mas a coxa interna é melhor o accent. Que é mais sensível, né? Então, a coxa interna, braço interno, o accent você pode ver que é feito. O que que tá acontecendo ali debaixo da pele? Chega a 60 graus e em cima ele gela, ele tem a ponteira, tá gelando. O paciente pode ver que é tranquilo. Então, tá 40 graus. Você tá usando pra flacidez, seria pra flacidez do rosto, né? Na verdade, eu comecei essa paciente por causa da olheira, uma das indicações. Que também é uma doença multifatorial. São vários fatores que provocam a olheira. Com esse tratamento, a gente tá tratando dois fatores. Que é a má circulação dessa área, né? Que aí aquece, vai melhorando a má circulação. E com esse aquecimento de 60 graus, e os estudos mostram que cada 5 graus estimula 10 vezes o colágeno. Então, a pele fica mais firme e mais espessa. Isso melhora também a olheira. Então, quais seriam as áreas para o accent, as mais procuradas? O que a senhora poderia estar indicando? Eu gosto muito do accent na região glútea, do bumbum, né? Dá uma empinada no bumbum. As regiões internas de braço, dos braços, né? Que é com a idade. Sim, ela vai ficando mais flaca ali. E são áreas, assim, difíceis de acesso para o cirurgião plástico. É verdade. Então, é outra opção que a gente pode dar para o paciente. Além de fazer exercício. O exercício vai melhorar o quê? A musculatura, né? Mas a pele, depois dos 30 anos, a gente já não fabrica 50% de colágeno. Então, a gente vai cedendo. Então, é tudo contra a nossa idade, a gravidez, a gravidade. Tudo é contra a gente. Então, a gente precisa fazer algo a mais para essa pele mais flácida. As áreas mais procuradas, então, seriam essas mesmo, doutora? Papada. Abdômen, por exemplo. Abdômen. Para quem faz uma cirurgia, de repente uma lipoaspiração é que é indicado. Pós-lipo, eu ia te falar. Os estudos mostram que pós-lipo, os cirurgiões lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, eles fazem a radiofrequência pós-lipo. Porque a lipoaspiração, o que vai acontecer? Você está tirando só a gordura, Vivian. Você vai com a cânula, tira a gordura e vaso junto, mas a gordura está saindo. Mas e a pele que você faz? Se a paciente tem mais flacidez, vai ficar mais flácido pós-lipo. Então, o ideal é fazer a associação desses tratamentos. Fazer a associação. Porque a pele vai, depois da lipo, ela vai colando e a pele vai ficando mais firme. Pós-gravidez, a indicação é muito boa. Depois que estica a pele, a gente precisa... Então, é para firmar mesmo, né? É firmar, firmar. A melhora vai de 40% a 90% de melhora. E não é invasivo. Você pode pegar sol depois, por exemplo? Pode, não tem nada a ver com sol, porque você não está tratando a pele cima. Não tem nada a ver com sol. Ele está agindo a pele de dentro para fora, estimulando o colágeno. Não tem nenhuma contra-indicação, doutora? Contra-indicação é gravidez, né? A pessoa grávida não é indicado. Quem tem marca-passo, porque a radiofrequência pode interferir no marca-passo. Doenças, pessoa com câncer, né? Porque pode espalhar mais essas células. Então, tem umas contra-indicações. A produção falou que a gente tem algum antes e depois, é isso? Antes e depois, produção? De alguns tratamentos. Vamos, inclusive, fazer, porque a gente está com a Bia, apresentadora do Jornal da Cultura, em pleno tratamento. E a Islene Barbosa também. E a gente vai estar trazendo aqui nos próximos meses, né, doutora? Então, é bom a gente mostrar ao paciente o espectro. A gente está fazendo para melasma, porque é um tratamento que leva 10... Que é manchinhas de pele, né? 10 sessões. A mancha de gravidez, né? A mancha... Para quem não assistiu o programa, a gente trouxe a doutora Montarra, aí a Bia e a Islene toparam o desafio e estão lá fazendo um tratamento. E logo, logo, acho que já para o mês que vem, né, doutora? A gente vai estar mostrando como é que está esse processo todo aí, né? Vai ser possível mostrar o antes e depois, né? Então, o bom é a gente estar aqui orientando que esse tratamento não tem muita contraindicação, é acessível também. É mais acessível, né? Mais acessível. Tudo começou com um aparelho de radiofrequência, que era da NASA, americano, que é o termacul, termage, só que ele não era muito acessível, não era para qualquer um da classe. E agora veio aí o accent. Aí o accent veio, é estrailense, e foi uma coisa mais acessível, pode fazer uma vez por mês, né? Mas são várias sessões, de 6 a 10 sessões. E o resultado é excelente, né? Então... Olha, até divulgar aqui, doutora, o teu site, www.draddoutora.com e tem também o telefone para quem quiser saber mais informações, porque tem muita gente que, ah, de repente tem alguma dúvida em casa. Olha só, 3659-3765. Doutora, então, mês que vem posso te esperar aqui? Posso, vocês decidem, vocês decidem aí o que querem falar sobre dermatologia. Dermatologia estética, tratamentos dermatológicos, né? Doutora, agradeço a presença aqui. Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada, Viva. E no próximo bloco eu converso com o idealizador do projeto, que vai ser e vai trazer a cantora Malu Magalhães a Manaus. É amanhã, hein? E a gente volta em um minuto. Obrigada. De volta, olha, o Festival Amazonas de Música começou ontem. Além das mostras competitivas, algumas oficinas estão sendo realizadas, direcionadas a alunos e músicos profissionais. Ontem foi a vez da oficina Vivência no Canto Popular. Participaram da oficina 16 músicos e 2 alunos. As aulas vão até a próxima sexta-feira com a professora Cida Irã. O objetivo da oficina é estabelecer métodos para a formação de cantores. E segundo a professora, a respiração é o primeiro passo. A respiração é a base do cantor. Ele tem que saber inspirar, que todo o ar que ele inspira vai para o pulmão, e controlar a saída desse ar junto com todas as notas da melodia. Após conhecer a técnica da respiração, alunos e músicos precisam encontrar a conscientização vocal. Outro objetivo da oficina é revelar novos talentos para o canto popular brasileiro. O canto popular é o cantor que está presente no nosso cotidiano. É o que canta o boi, é o que canta o carimbó, é o que canta o forró, é o que canta a MPB. Esse cantor popular, que a princípio é formado intuitivamente, empiricamente, é o que começa a cantar na igreja, é o que começa a cantar em casa, começa a cantar com os colegas, e a partir daí usa a sua música como uma ferramenta de trabalho. E a grande questão, o que vai diferenciar o cantor popular do cantor erudito, é essa formação do conhecimento. Como ele se utiliza das ferramentas da técnica para se tornar um bom profissional e ter uma vida saudável vocalmente. Amanhã a cantora Malu Magalhães se apresenta em Manaus. Os fãs da cantora já estão aí contando as horas. E ela vem pelo projeto LUM, em parceria com o projeto Plug Acústico. Teneci Nogueira está aqui comigo, ele que é o idealizador do projeto, tudo bom? Tudo bem? Prazer em te receber aqui. Prazer enorme estar aqui novamente falando sobre os projetos. Pois é, no mês passado tivemos o Vander Lee com o Sileno, lá no Teatro Direcional, que a gente sabe que foi um sucesso, né, Teneci? E agora Malu Magalhães, que muita gente é fã, né? A namorada do Marcelo Camelo, né? Isso, apesar de eles não falarem muito sobre isso. Mas é verdade. Assim, o projeto LUM foi muito interessante, porque o Vander Lee, né, o LUM começou com o Vander Lee, já deu esses frutos agora. Essa segunda edição, né, na verdade. Essa segunda edição, que foi essa parceria com o Plug Acústico, que a gente foi intermediado pelo Teatro Direcional, assim, ó, vocês têm projetos parecidos? Porque vocês se conheçam, né? E é muito legal, porque fluiu, né, e a gente tá sendo com o objetivo de ser essa ponte, né, entre esses artistas que defendem a nova MPB, né, chamada nova MPB. Teneci, vamos fazer o convite, então, pra amanhã? Vamos lá. Vamos lá. É amanhã a partir de que horas? Ainda tem ingresso? Isso, ó, o show começa às 22 horas, hein, ponto. Teatro, tá, pessoal? O ingresso está sendo vendido na bilheteria do Teatro Manauara, do Teatro Direcional, que fica no Shopping Manauara, super acessível, tá? Então, é só chegar. E aí, quem quiser mais informações, olha só, 3342-8030 e o 9281-8226, tem ainda o site teatrodirecional.com.br. Teneci, pra deixar todo mundo com vontade, a gente vai encerrar com o clipe da Malu Magalhães. Perfeito. Tá bom? Olha o Meio Dia em Revista desta quinta-feira, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e não esqueça que amanhã tem mais informação e entretenimento ao Meio Dia em 30. A gente encerra com o clipe dela, que estará em Manaus amanhã. Malu Magalhães. Tchau. Eu tô na estrada, eu nunca sei da hora, eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu risco frouxo com algum conselho que hoje eu passei, padrão vermelho. Eu tenho tido alegria como dom.